Ouvir o profanar, se no meu andar, Senhor, ouvir o tropeçar, se os meus olhos acostumam Algo que não te agradou, perdoa-me, perdoa-me, pois minha vida é sua E o meu viver, Senhor, é só seu E se há em mim, Senhor, algo que não lhe agradar, tira agora, Senhor, e perdoa-me E se no meu falar, Senhor, ouvir o profanar, se no meu andar, Senhor, ouvir o tropeçar, se os meus olhos avistou Algo que não te agradou, perdoa-me, se perdoa-me Que é a palavra de João, fala assim, João, capítulo 1 Glória a Deus, aleluia Grava aqui Fala de João, capítulo 1, versículo 12, fala assim Mas a todos, quanto a receber o Deus, no poder de ser feito em Deus, a se crer em seu nome João, capítulo 1, versículo 12 Glória a Deus, aleluia Amém Glória a Deus Nós vamos agora, a oração que Jesus nos ensinou Amém Pai nosso, agora fala comigo assim, ó Pai nosso que está no céu Santificado seja o seu nome Venha no nome do Senhor Seja feita a sua vontade Assim na terra como no céu Como o nosso cada dia nos dá hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos as nossas vidas E não nos deixeis cair em tentação Mas livre-nos do mal Porque Deus é o reino O poder e a glória Para sempre Amém Que Deus abençoe vocês Poderosamente Em nome do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Muito obrigado, irmão Muito obrigado